Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de realizar um dos meus sonhos, que era gravar um CD, e também a todas as pessoas que colaboraram comigo neste trabalho, ok? Obrigado a todos. Filho do Ceglados, o bregueiro apaixonado. A minha casa agora está vazia, tudo de bom agora terminou, eu vivo triste e não tenho alegria, a minha vida não tem mais valor, vivo pensando em minha garotinha, E a minha filha eu tenho muito amor, ai que dor, saudade faz, meu amor, essa saudade me maltrata demais. Essa Ana é o nome dela, minha caçula do meu coração, eu sofro tanto quando eu lembro dela, estou distante agora sem razão, não posso mais morar perto dela, se eu errei a Deus peço perdão. Ai, que bom, saudade faz, meu amor, essa saudade me maltrata demais. Saí de casa, ela ficou chorando, tão inocente sem saber porquê, não chore não, vá brincar querida, querida, espera um dia eu falar com você, foi sua mãe que brigou comigo, não tem mais jeito pra nós entender. Ai, que dor, saudade faz, meu amor, essa saudade me maltrata demais. Fique com Deus, minha garotinha, que Ele será a sua companhia, lembre sempre do seu pai querida, que eu vou rezar por você todo dia, Você é sangue do meu coração, você é sangue do meu coração, e é meu anjo da sabedoria. Ai, que dor, saudade faz, meu amor, essa saudade me maltrata demais. Ai, que dor, saudade faz, meu amor, essa saudade me maltrata demais. Ai, que dor, saudade faz, meu amor, essa saudade me maltrata demais. Depois me deixou de lado, buscando o meu coração. Porque sabe que eu te amo tanto, por isso não dá minha atenção. Você passa agarrado com o outro, querendo o meu coração. Deixe esse orgulho de lado e vem ficar comigo. Preciso tanto de você, só que eu não consigo. Quero viver com você, tu és o que eu preciso. Eu preciso, tu és o que eu preciso. Tá difícil de viver, seguando esta solidão. Não consigo entender, por que tanta ingratidão. Volta aí, volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Deixe esse orgulho de lado e vem ficar com o outro, querendo o meu coração. Deixe esse orgulho de lado e vem ficar comigo. Deixe esse orgulho de lado e vem ficar com o outro, querendo o outro, querendo o outro, querendo o outro. Que preciso, tu és o que eu preciso. Que preciso, tu és o que eu preciso. Deixe esse orgulho de lado e vem ficar com o outro, querendo o outro, querendo o outro. Você foi a minha vida, você foi minha paixão, minha musa preferida, a dona do meu coração. Você foi a minha vida, você foi minha paixão, minha musa preferida, a dona do meu coração. Você foi a minha vida, você foi minha paixão, minha musa preferida, a dona do meu coração. A saudade vai ficar, que é para eu recordar, esta sua ingratidão. Eu sei que não vai aguentar, ao relembrar momentos do adeus. Você não vai suportar, sei que vai querer voltar, ao lembrar dos beijos meus. Você foi a minha vida, você foi minha paixão, minha musa preferida, a dona do meu coração. Tanto amor que eu te dei, pra você me desprezar. Você vai se arrepender, vai chorar, você vai ver, quero ver se lamentar. Você vai se arrepender, vai chorar, você vai ver, quero ver se lamentar. E quanto tempo eu vou passar, aqui sozinho com a solidão. A saudade vai ficar, que é para eu recordar, esta sua ingratidão. Eu sei que não vai aguentar, eu sei que não vai aguentar, ao relembrar momentos do adeus. Você não vai suportar, você não vai suportar, você vai querer voltar, ao lembrar dos beijos meus. E quanto tempo eu vou passar, aqui sozinho com a solidão. A saudade vai ficar, que é para eu recordar, esta sua ingratidão. Eu sei que não vai aguentar, ao relembrar momentos do adeus. Você não vai suportar, você não vai aguentar, você não vai aguentar, ao relembrar momentos do adeus. Você não vai aguentar, você não vai aguentar, ao relembrar momentos do adeus. Você não vai aguentar, 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 você não vai ag Eu não sei mais o que vou fazer sem ela Toda vez que eu saio na rua me lembro dela Eu me sento no banco da praça e grito por ela E fico com outra na cama, não esqueço dela Quando eu sento na mesa de um bar, eu fico bebendo A bebida é o melhor remédio pra uma paixão Ô garçom, traz mais uma cerveja, eu quero beber Pra ver se eu consigo esquecer a solidão Ô Sandra, o que eu te fiz que você me esqueceu A raiz do amor não morreu, tá nascendo uma grande paixão Ô Sandra, não me deixe sofrer desse jeito Essa dor tá rasgando o meu peito, tá doendo o meu coração A raiz do amor não morreu, tá doendo o meu coração Eu não sei mais o que vou fazer sem ela Toda vez que eu saio na rua me lembro dela Eu me sento no banco da praça e grito por ela E fico com outra na cama, não esqueço dela Quando eu sento na mesa de um bar, eu fico bebendo A bebida é o melhor remédio pra uma paixão Ô garçom, traz mais uma cerveja, eu quero beber Pra ver se eu consigo esquecer a solidão Ô Sandra, o que eu te fiz que você me esqueceu A raiz do amor não morreu, tá nascendo uma grande paixão Ô Sandra, não me deixe sofrer desse jeito Essa dor tá rasgando o meu peito, tá doendo o meu coração Ô Sandra, o que eu te fiz que você me esqueceu A raiz do amor não morreu, tá nascendo uma grande paixão Ô Sandra, não me deixe sofrer desse jeito Essa dor tá rasgando o meu peito, tá doendo o meu coração A raiz do amor não morreu, tá doendo o meu coração Pivibilo do Ceglados, pregueio apaixonado Cansado de amar e ficar sozinho Hoje eu resolvi não gostar de ninguém Por que é tão difícil de entender O amor que eu sinto só me fez sofrer Hoje eu estou só com a solidão Sinto um vazio no meu coração Sinto muita falta dos seus carinhos Tô me acostumando a viver sozinho Fiquem por aí, não precisa mais voltar para o meu lado Eu já fui e não sou mais apaixonado Eu não sofro por você nem por ninguém Choro e as lágrimas caindo no meu rosto E o coração sofrendo de tanto desgosto De saber que um dia amei você, meu bem E o coração sofrendo de tanto desgosto Cansado de amar e ficar sozinho Hoje eu resolvi não gostar de ninguém Por que é tão difícil de entender O amor que eu sinto só me fez sofrer Hoje eu estou só com a solidão Sinto um vazio no meu coração Sinto muita falta do seu carinho Tô me acostumando a viver sozinho Fiquem por aí, não precisa mais voltar para o meu lado Eu já fui e não sou mais apaixonado Eu não sofro por você e nem por ninguém Choro e as lágrimas caindo no meu rosto E o coração sofrendo de tanto desgosto De saber que um dia amei você, meu bem Fiquem por aí, não precisa mais voltar para o meu lado Eu já fui e não sou mais apaixonado Eu não sofro por você e nem por ninguém Choro e as lágrimas caindo no meu rosto E o coração sofrendo de tanto desgosto De saber que um dia amei você, meu bem Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites que eu não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor era tudo que eu tinha Mas o destino roubou de mim O que me resta desse amor é só lembrança E aquelas flores que eu colhei no meu jardim Morreu num acidente Naquela casa maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Tente despedir de despedir de despedir de mim Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites que eu não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor era tudo que eu tinha Mas o destino roubou de mim O que me resta desse amor é só lembrança E aquelas flores que eu colhei no meu jardim Morreu num acidente Naquela casa maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Tente despedir de mim Morreu num acidente Naquela casa maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Tente despedir de mim Tente despedir de mim Tente despedir de mim Continuateapinha Ab Tente despedir Pra atéplan14 Jamei Pilai Bem Tente despedir Tente despedir Tente despedir B Andei de navio, de automóvel e de avião Procurando amor e sozinho eu estou nesta solidão Andei de navio, de automóvel e de avião Procurando amor e sozinho eu estou nesta solidão Eu vou pegar meu barco e vou sair gritando mesmo pra valer Chamando a sereia é quem sabe bem onde está você E você disser para mim sereia onde ela está Te levo comigo para um piquenique nas praias do mar Aonde está o amor, aonde está você Vem a cabezinho, já estou cansado de tanto sofrer Aonde está o amor, aonde está você Vem a cabezinho, já estou cansado de tanto sofrer Filho dos cegados Sobreguei o apaixonado Cantei de navio, de automóvel e de avião Procurando amor e sozinho eu estou nesta solidão Andei de navio, de automóvel e de avião Procurando amor e sozinho eu estou nesta solidão Eu vou pegar meu barco e vou sair gritando mesmo pra valer Chamando a sereia é quem sabe bem onde está você E você disser para mim sereia onde ela está Te levo comigo para um piquenique nas praias do mar Aonde está o amor, aonde está você Vem a cabezinho, já estou cansado de tanto sofrer Aonde está o amor, aonde está você Vem a cabezinho, já estou cansado de tanto sofrer Vem a cabezinho, já estou cansado de tanto sofrer Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que passa Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Minha estrela sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te receber Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca se esquece Quem tem um amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece 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 Filho do Ceglado, sobreguei o apaixonado Te amo demais, me amarro em você Vivo sozinho, sem ter carinho, longe de você Existe uma chama, no meu coração Vivo sozinho, sem ter carinho, nesta solidão Te digo que posso, te digo que vou Você não me liga e não me ensina a te esquecer Eu posso gritar, dizendo que não Você não me liga e não me ensina a te esquecer É muito comum, o amor a gente perder É muito comum, o amor a gente esquecer Te amo demais, me amarro em você Vivo sozinho, sem ter carinho, longe de você Existe uma chama, no meu coração Vivo sozinho, sem ter carinho, nesta solidão Te digo que posso, te digo que vou Você não me liga e não me ensina a te esquecer Eu posso gritar, dizendo que não Você não me liga e não me ensina a te esquecer É muito comum, o amor a gente perder É muito comum, o amor a gente esquecer Eu posso gritar, dizendo que não Você não me liga e não me ensina a te esquecer Eu posso gritar, dizendo que não me ensina a te esquecer Eu posso gritar, dizendo que não me ensina a te esquecer Evonante, eu queria te dizer E só por te conhecer, deixei de amar alguém No mesmo dia em que te vi, fiquei gamado Eu estou apaixonado, é só por ti e mais ninguém Eu só queria te dizer que eu te amo Juro que não te engano, por favor, fica comigo Eu só não posso é te prometer vida boa Porque eu vivo assim à toa, nesse mundo de castigo Mas eu te peço que você fique comigo Acredite no que eu digo, que é melhor para nós dois Porque se você me despreza nesse mundo Me tornarei vagabundo e será pior depois Porque se você me despreza nesse mundo Me tornarei vagabundo e será pior depois Que bom nerd, eu queria te dizer E só por te conhecer, deixei de amar alguém No mesmo dia em que te vi, fiquei gamado Eu estou apaixonado, é só por ti e mais ninguém Eu só queria te dizer que eu te amo Juro que não te engano, por favor, fica comigo Eu só não posso é te prometer vida boa Porque eu vivo assim à toa, nesse mundo de castigo Mas eu te peço que você fique comigo Acredite no que eu digo, que é melhor para nós dois Porque se você me despreza nesse mundo Me tornarei vagabundo e será pior depois Mas eu te peço que você fique comigo Acredite no que eu digo, que é melhor para nós dois Porque se você me despreza nesse mundo Me tornarei vagabundo e será pior depois Porque se você me despreza nesse mundo Me tornarei vagabundo e será pior depois Me tornarei vagabundo e será pior depois Na minha vida tudo era alegria Até o dia em que eu te conheci Eu vi logo que o amor ali surgia E com loucura nesse amor eu me envolvia Você era doce, meiga e atraente Muito jovem, mas já trazia na mente O orgulho, a traição e a maldade E foi embora me deixando na saudade Te pedi, florei e até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora E até agora eu lamento esse castigo Te pedi, florei e até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora E até agora eu lamento esse castigo E em mim tudo se modificou Eu fiz tudo pra não ter que sofrer tanto Meu desejo de viver você levou Em companhia meu consolo foi o pranto Pois agora eu não vou voltar atrás Procurar amar quem não me quis Meu desejo é que você tenha paz E que o amor te faça uma mulher feliz Te pedi, florei e até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora E até agora eu lamento esse castigo Te pedi, florei e até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora E até agora eu lamento esse castigo E até agora eu lamento esse castigo E até agora eu lamento esse castigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nasceu tal Pau uma rosa Aquela linda criança Que foi crescendo, crescendo Era dos pais a esperança Mas o destino malvado Da pobrezinha faltou Ao descuidar da criança O carro do seu pai arranhou Ao ver aquele estrago Que a criança causou Pegou ela pelo braço Na mãozinha bateu sem temor Divide as vozes Que o tempo passou Eu nunca mais vou mexer 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 Por mais que eu tento esquecer Por mais que eu não queira pensar Eu nunca mais vou mexer É só me lembrar Eu nunca mais vou mexer Eu nunca mais vou mexer Eu nunca mais vou mexer Por mais que eu tento negar A falta que você me faz O meu coração sabe O meu coração sabe que eu te amo demais De novo vai amanhecer Meu Deus, onde você está? Eu nunca mais vou mexer Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças Que tenho no peito guardada Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha A cidade é maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças Que tenho no peito guardada Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha A cidade é maior que o meu pranto Nem a chuva que molha A cidade é maior que o meu pranto Nem a chuva que molha A cidade é maior que o meu pranto Nem a chuva que molha A cidade é maior que o meu pranto Legenda por Sônia Ruberti